Bom dia, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje é um dia muito, muito, muito especial por aqui, que é o dia da introdução alimentar da Cecília. Ela já está com seis meses completos, né? Eu esperei ela fazer os seis meses, assim como é a orientação da pediatra, pra gente começar a introdução alimentar com ela. Esse é um assunto um pouquinho polêmico, porque tem pessoas que preferem começar antes, tem pessoas que começam com outros métodos, outras formas de introdução alimentar, e tá tudo bem. Então, desde já, eu falo que você deve seguir o que o seu coração de mãe manda e o que o seu pediatra indica, né? Eu vou seguir aqui em casa, do jeito que a gente teve orientação da pediatra, da gastro, da Cecília também. Vamos ver o que que dá! Eu tô tentando não criar muita expectativa, né? Porque eu sei que essa introdução alimentar é realmente uma introdução ao mundo alimentar. A Cecília não entende que ela precisa comer pra encher a barriga, né? Por enquanto, e até um ano de idade, o principal alimento dela vai continuar sendo o leitinho da mãe! Então, eu tô zero expectativa de que ela coma. Eu só quero, assim, que ela experimente, que ela conheça a textura, conheça cheiro, conheça sabor. Então, assim, vamos ver o que que dá. Eu sei que vocês vão perguntar também em relação ao método que a gente vai fazer. Eu sei que existe o método tradicional, né? Que é o amassadinho, de você dar na colherinha pro bebê. Existe o método BLW, onde o bebê, você dá em pedaços e o bebê come a refeição completamente sozinho, né? E tem o método participativo, que você participa da alimentação do bebê, né? Então, você dá o pedacinho, né? Pra ele comer, dá nas mãozinhas, pra ele explorar aquele alimento. E você também oferece com a colherinha. E é o que eu vou fazer agora, nesse primeiro momento, né? Então, eu vou fazer esse método participativo. A Cecília que vai escolher o que que ela quer, essa é a real. Eu quero que ela escolha. Se ela preferir comer sozinha, se ela preferir que eu dê na colherinha. Então, a gente vai deixar ela bem livre, pra ela escolher o que ela quer fazer. Então, é isso, gente. Tô muito ansiosa. Ai, vamos pro que importa. Vamos lá, princesa. O que tem pra você aqui? Mamã filha. Pega na mão. Diga, é mole. Não gostou. Ela ainda não sabe colocar a língua pra dentro. Aí, às vezes, eles cospem, ó. Diga, que coisa esquisita. Não é parecido com o TT da mamãe? E aí, meu amor? É gostoso. Acho que amanhã na introdução vai ser chocolate. Ah, é? Aí a gente vai gostar mais, né, filha? Aí a gente vai gostar mais. Pega na sua mão, filha. Aqui, ó. Pega. E aí? Gostou ou não gostou? Gente, voltei. Eu achei que foi bem legal a introdução da Cecília. Como eu falei pra vocês, eu não tô criando muita expectativa. Ela mal engoliu. Eu acho que, assim, ela só colocou um pouquinho na boca. As três colheradinhas que eu dei pra ela, ela colocava na boca e cuspia. E não quer dizer que ela não gostou do alimento, tá, gente? É porque ela nunca comeu nada, né? Além de leite. Então, eles não tem, assim, essa habilidade de fazer o trabalho com a língua de empurrar pra dentro, sabe? Eles vão aprendendo aos poucos. Então, é muito comum a gente colocar a comidinha deles na boca e eles cuspirem ao invés de engolirem. Porque o trabalho da língua é diferente. E eles estão aprendendo a fazer isso ainda. Então, ela gostou, assim, de experimentar. Pegou na mãozinha. Fiquei super feliz, assim, com a experiência. Pro primeiro dia tá ótimo. Eu não espero que ela enche a barriga. Não é isso. E é muito importante a gente trabalhar com a expectativa, né? A gente tem que saber o que esperar. Porque se a gente vai lá e corta meio mamão papai. E a gente espera que o bebê, no primeiro dia da introdução alimentar, coma aquele mamão inteiro. Você vai se frustrar, é óbvio, né, gente? Porque é a tua expectativa, não é a realidade do bebê. Então, é muito importante a gente saber o que esperar, realmente. E como eu falei pra vocês, eu realmente quero que a Cecília tenha experiências. Que ela tenha conhecimento dos alimentos, da textura, do sabor, do cheiro, do tamanho, né? Então, eu fiz esse método participativo, né? Dei na mãozinha dela, mas também dei com a colherinha pra ela experimentando. A gente vai fazer da seguinte forma aqui em casa, que foi a orientação que a gente teve da nossa gastro e também da nossa pediatra. Por duas semanas, a gente vai fazer a introdução alimentar somente com frutinhas. Geralmente fazem com uma semana frutas, daí na próxima semana já começa a comidinha salgada. Salgada entre aspas porque não tem sal, né? Mas assim, comida mesmo, batata, carne, legumes e tal. E a gente decidiu, por indicação da nossa gastro, fazer duas semanas direto a introdução só com a fruta. Então, agora no lanche da manhã, agora é de manhã, no lanche da manhã eu estou dando fruta. Então, hoje eu dei mamão, amanhã eu vou dar outra, depois outra, depois outra, durante sete dias. Na segunda semana, a gente vai começar a oferecer a mesma fruta de manhã no lanche da tarde. Então, ela vai ter duas refeições no dia, mas a fruta vai ser a mesma. Por quê? Como as frutas vão ser diferentes, né? Eu quero variar bastante as opções de frutas e você pode dar todas as frutas pro seu bebê, não tem restrição nenhuma. Eu quero dar todas as opções que eu puder de frutas pra Cecília experimentar. E aí é muito importante que a gente dê a mesma fruta de manhã e à tarde, porque se ela tiver alguma alergia, alguma reação, alguma coisa com aquela fruta, a gente precisa saber se foi a fruta daquele dia, se você dá uma fruta de manhã e uma fruta à tarde e ela dá uma diarreia à noite ou ela dá uma alergia à noite, você não vai saber se foi a fruta da manhã ou a fruta da tarde. Então, nesse início da introdução alimentar, a pediatra pediu pra gente dar a mesma fruta de manhã e à tarde, né? Então, se ela comer, sei lá, ameixa, então a gente vai dar ameixa nos dois horários pra que a gente saiba que se por acaso der alguma reação, foi a ameixa. Então, essa é a orientação que a gente tem e ainda a partir da terceira semana a gente coloca o almoço e a partir da quarta semana a gente coloca o jantar. Essa é a orientação que a gente tem, é assim que eu vou fazer. Tem gente que já começa fazendo as três principais refeições, né? Que é o lanche da manhã, o almoço e o lanche da tarde, já no primeiro dia. Eu acho que é demais, eu acho que é muita coisa pra um bebê que nunca comeu, que nunca teve experiência com comida, mas como eu falei, cada um, cada um, né, gente? Essa é só a minha experiência e a forma que eu vou fazer com a minha filha. Então, eu vou continuar gravando esse vlog nos outros dias, aí pelo menos mais uns três, quatro dias. Pra que eu tenha bastante conteúdo gravado da introdução alimentar da Cecília. Então, esse vlog vai ser somente a Cecília comendo. Até amanhã! Filha, vamos pra mais um dia de frutinhas? Hoje é dia de manga! Muito concentrada! Vamos tentar de pedacinho, ver se você gosta? Ó! Ai, que delícia! Hum, que gostoso, mamãezinha! Ah, isso! Olha, o papai chegou pra ver você comer manga. Eu não sei se eu gosto. Já tá satisfeita por hoje, meu amor? Já? Vamos limpar a boca só assim, ó. Deu, então? Mais um dia desse neném comendo papá. Esse vlog é todo da Cecília, né, filha? E hoje a gente vai comer perinha! Hum, que delícia, filha! Pega na mão. Não precisa colocar a cabeça no prato, é só pegar na mão, ó. A mãe ajuda. Ai, que delícia, mãe! É docinha, não joga no chão. Vamos experimentar de pedacinho? Aqui. É! A mamãe queria tanto que você experimentasse. Não! Adorou! Ó, pra mamãe. Delícia que dá pera, amor! Mais um dia da minha princesa comer frutinha! Esse vlog é só da princesa comendo fruta. Hoje é o quarto dia e tem o quê? Bananinha! E a mamãe tá dando assim, ó. Porque daí a princesa consegue pegar na mãozinha sem escorregar. Porque a banana é muito lisa, né, filha? Isso, sente a textura. É? Ai, você gostou? Ó, a mamãe vai dar de pedacinho. Você gostou? É, olhinho vermelho de sono, né, filha? Mais um dia comendo frutinha. E o que você vai comer hoje? Laranja! Eba! Vamos ver se você vai gostar, filha? E aí? Eu acho que ela gostou mais da laranja do que das frutas mais doces. Toque lá fora. Ai, quase! Olha como ela tenta. Filha, só tem mais um pra você comer. O resto você já deu tudo pra pérola. Chega? Ó, já tá se jogando pra trás. Mais um dia da introdução alimentar dessa princesa. E hoje a princesa vai comer... Avacaxi! Ai, que delícia, mãozinha! Vamos experimentar. Gostou? Gostou? Nossa, que delícia, mãe! Gostoso! Você gostou do abacaxi? Tem alguém que gosta de coisa azeda aqui, eu acho? Ai, ai, ai! Eita, pérola! Vamos de novo! Olha como ela tenta! Ai, que delícia! Que delícia! Ó, mordeu pedaço... Ih, mordeu pedação! Ela já... Ela cospe! Ó, pode comer! Olha! Abacaxi gostoso, né, filha? Tu gostou bastante? Ah! Gente, esse foi o vídeo, então, da introdução alimentar da Cecília. Eu gravei todas as vezes que a gente deu frutinhas pra ela, né? Essas foram as primeiras. É... A partir de agora a gente vai começar a oferecer duas vezes por dia. Tanto de manhã quanto à tarde, mas a mesma fruta. E ainda tem várias frutas que eu quero oferecer pra ela, né? Tangerina, quero oferecer melancia, pitaia, ameixa, quero oferecer kiwi também. Mas aí eu vou gravando pra vocês nos vlogs mesmo, né? Nos vlogs do meu dia a dia, vou mostrando pra vocês. Eu espero muito, muito, muito que vocês gostem de acompanhar a nossa introdução alimentar. Quero fazer outros vídeos de quando ela começar a comer salgado, como que eu vou preparar a alimentação dela e tudo mais. Então quero compartilhar tudo com vocês. Se inscreva no canal e também me siga no Instagram, porque eu tô postando a introdução da Cecília em tempo real lá no Insta, tá bom? Um super beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau!